Olá, como você está? Hoje é sábado, dia 9, amanhã é dia das mães, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. É um dos poucos, não feriado, comemorações, além das cristãs, é claro que isso não tem nada a ver com o país, algumas coisas sim, mas a maioria das vezes não, como Natal, Páscoa, é tudo sempre igual, o dia das mães é um dia que a gente comemora junto, o que é diferente do dia dos pais. Bom, hoje nós vamos estar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre contraction, bem do comecinho, vou falar igual a gente fez até hoje na aula, de modo simples e começando do zero. Contraction é algo que você usa em várias, várias formas, presente, passado, futuro, com verbos, com pronomes, enfim, várias maneiras de você usar no inglês, mas eu vou falar o básico hoje, só do pronome pessoal, algo bem básico pra gente começar e a gente vai ter a Sabrina aqui falando um pouquinho também o que ela fez pra vocês, né? Pra falar um pouquinho, né? De alguma curiosidade, enfim. Bom, se você está gostando das nossas aulas, dê um like, se você não está gostando, dê um dislike, faça algo, né? Aquilo que você se sente bem. Não é obrigado a ficar nas aulas também, se você não está gostando, of course, it's up to you, mas a gente fica muito feliz de ter as pessoas aqui aprendendo algo que eu estou aqui pra dar, assim, do fundo do meu coração, algo pra vocês aprenderem aquilo que eu sei, ok? Então, se você está gostando, compartilhe o vídeo pra que outras pessoas possam assistir essas aulas. Eu tenho recebido várias mensagens, como eu disse, a gente já está chegando no final, a gente só tem duas aulas do bloco 4. E antes de começar o bloco 5, eu vou fazer uma aula onde eu vou responder várias perguntas que eu tenho recebido de vários assuntos diferentes, ok? Eu vou colocar aqui, provavelmente na aula vão ter 3 ou 4 perguntas, eu não vou colocar todas agora, mas eu acho que são perguntas que eu escolhi, assim, que vão, talvez, responder a dúvida de várias pessoas, né? Mas se você tem a sua dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, como muita gente tem feito, eu amo, mandar um WhatsApp pra mim, que eu tenho recebido muitas mensagens também. Eu amo quando alguns alunos, eles me mandam mensagem assim, Good morning, teacher! How are you? Amazing! I love it! Oh, good afternoon, teacher! How are you? Good afternoon, Vanda! I'm so nice! Thank you, thank you, thank you, thank you. Assim, vocês fazem o meu dia ficar bem melhor. Bom, é um resultado de algo que eu tô fazendo, já que eu estou fazendo do meu coração, eu recebo a recompensa, né? E eu acho maravilhosa. Então, se você já tá fazendo isso, coloque seu comentário, você coloca no comentário em todas as aulas que você está assistindo e assista todas. E eu vou mandar um presente pra você, que eu estou preparando pra aqueles alunos que fizerem as 90 aulas que nós vamos ter aqui. Do bloco 1 até o bloco 9, cada bloco tem 10 aulas. Combinado? Bom, então vamos falar sobre a contração, contraction, que eu tanto falo pra vocês. Eu vou explicar um pouquinho hoje. Aqui nós temos o pronome pessoal. I, you, he, she, it, you, we, and they. E aqui a gente coloca junto com o verbo que a gente tem aprendido já, assista as aulas anteriores, pra você não perder tudo que tá sendo ensinado, o verbo to be, que é eu sou, eu estou. Então, você fala, I am, you are, he, she, it, is, you are, que é you, para você ou para vocês, we are, they are. Combinado? Então, o que é essa contração? A contração, você perde uma letra, coloca um apóstrofo e coloca a próxima. Só perde uma letra, a primeira. Então, I am vai ficar I am. E você fala de modo diferente. I am, I am. Ok? You are, you are. He, she, it, is, his. Ok? Então, você compressa mesmo na fala e você coloca um apóstrofo no lugar da letra, quando você escreve. Isso é que a gente tá falando do verbo to be no presente. Quando você falar dele no passado, ou se você falar nele no futuro, você pode usar essa contração também, que a gente vai ver depois. No negativo, é a mesma coisa. Eu coloquei o exemplo aqui. Do not, don't. Ok? Deixa eu ir desse lado, não sei se vocês estão vendo. Do not, don't, did not, didn't. Ok? Bom, uma coisa que eu quero explicar pra vocês sobre isso, voltem o vídeo, escute de novo o que eu tô falando, né? Pra você entender, é simples, não é nada complicado. É simples. Que English Class with my Family está aqui pra te ensinar de uma forma simples. Então, a gente vai começar aqui do começo e vai construindo. Ok? Mas o que eu quero que você aprenda hoje sobre isso também é que você não usa duas contrações numa mesma frase. Presta atenção nisso, tá? Porque você pode usar, por exemplo, she is not, she is not available. Ela não está disponível. Ok? Se você clicar she is not available, você já colocou a contração aqui. Ou você pode colocar she isn't. Então, você vai juntar o is com o not. Ou você faz a contração no she is, ou você faz a contração no is not. Entendeu? Você não pode falar she is isn't, like, duas vezes a contração na mesma frase. Tá errado. Tá errado o jeito de falar e tá errado gramaticalmente. Ok? Então, escute essa explicação. Isso vai valer em todas as contrações que a gente vai ver. Contrações usando have, had, can. Agora a gente tá vendo do, was, que é o she was, né? She is, que é o verbo no presente. She was, que é no passado. Então, she wasn't. Entendeu? Então, a gente vai ver isso também. Eu não vou falar que eu vou fazer essa aula exatamente amanhã, porque amanhã é dia das mães. Eu vou ter várias surpresas aqui. Espero, né? Com as minhas filhas. E a Nicole vai estar também falando com vocês na aula. Então, assim, eu não sei se eu vou colocar junto alguma coisa de gramática, mas alguma coisa a gente vai colocar, of course. Mas preste atenção no que eu expliquei hoje, de como você usa. E isso vai valer para tudo, conforme a gente vai usando. No presente, no passado, no futuro. E vai fazendo essas contrações. No negativo, no positivo. Negative, positive. Negativo, positive. Ok? E não deixe de mandar seus comentários, suas dúvidas, as perguntas, tá bom? Que a gente sempre vai conversando aqui e aprendendo de uma forma simples e divertida. Por que não? So, everyone, like I said, today I have Sabrina, my daughter. She's gonna say something. She prepared herself. Ok? Ela mesma preparou a Sabrina, a minha filha, algo para falar para vocês hoje. Então, eu vou chamá-la e ela vai falar com vocês. Eu pedi para ela não falar muito rápido para vocês entenderem. E depois eu quero que vocês coloquem no comentário o que vocês acharam e entenderam. Combinado? Sabrina, come here. Hi, I'm Sabrina, and today I'm going to be teaching you guys about America and some history behind it. So, on October 12, 1492, a man named Christopher Columbus has found America, specifically in Philadelphia, which is one of the 50 states in America. So, in every state in America, there is a capital. For example, in California, from where I'm from, we have the capital of Sacramento. So, since every state has a capital, the country itself has a capital altogether, which is Washington, D.C. Speaking of states, we have a north, east, south, and west of America. A way to remember that would be never eat soggy waffles. So, I'm going to give an example of a state for each way. So, north, we have New York. The capital of New York is Albany. In the south, we have Florida, and the capital of Florida would be Tallahassee. In the east, we have New Jersey, and the capital of New Jersey is Trenton. In the west, like we said before, we have the state of California, and the capital of Sacramento. So, putting all that together, I just wanted to add in a little fact about one of the states, which is Hawaii. So, the capital of Hawaii is Honolulu, which is an island, which is one of the seven islands that makes up Hawaii. So, Hawaii is a very beautiful state of all these nice islands. On top of that, every state in America has a lot of things to do. So, there's a lot of landmarks, a lot of fun things you can do in each state so you're never bored. For example, Florida has Disney World, California has Disneyland, and San Francisco, New York has the Statue of Liberty. So, in case you don't live in America, or you've never been here, I suggest that you come here, you know, to any state you want, because, you know, you'll never be bored. But, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Stay safe. Bye. Bye. Bye.